É de uma loucura minha, acho que aposentar a camisa 10 é muito pouco, talvez o Santos pudesse anexar o nome do Pelé ao nome do clube, Santos-Pelé, Pelé-Santos, alguma coisa desse tipo. O que é o Pelé para o Santos? Sim, bom, o Pelé, eu até poderia responder com uma nova pergunta para você, o que seria da seleção brasileira e do futebol brasileiro sem o Pelé? Falamos sobre isso aqui também, boa dia. O time que tivesse o Pelé, claro que seria privilegiado. Eu fiz essa mesma pergunta para o Zito, aliás, do qual eu estou escrevendo um livro agora que foi o grande líder do Santos e da seleção. O Zito falou, olha, mesmo sem o Pelé, o Santos seria um dos melhores, tanto é que o Santos ganhou alguns títulos sem o Pelé, ele foi bicampeão mundial contra o Milan, jogando duas partidas no Maracanã e ganhando as duas sem o Pelé, e o Milan era o melhor time europeu. Então, há algumas conquistas no Santos sem o Pelé, mas é claro que o Pelé é comparado. Eu diria que, eu sempre digo que entre 58 e 70, o futebol brasileiro viveu o seu auge. O Santos foi bicampeão mundial e a seleção brasileira ganhou três copas nesse período. O único elo comum a essas conquistas é o Pelé. Então, eu acho que o Pelé foi imprescindível para o Santos. Agora, pouca gente sabe, em 1927, o Santos foi o melhor time do Brasil. Quem é que sabe? Só quem pesquisa um pouquinho, é o que eu tenho feito. Então, até nós íamos lançar um chute lá pelo Santos. Nosso primeiro ano mágico foi em 1927, quando o Vasco da Gama inaugurou São Januário, convidou o Santos e o Santos foi lá e ganhou de 5 a 3 do Vasco da Gama com o grande jogo. Então, a primeira seleção brasileira tinha os dois poucos santistas, o Adolfo Milon e o Arnaldo Silveira. Santos era uma cidade muito mais relevante para o país, talvez do que seja hoje. Era a décima cidade de população, era um porto. Então, a gente não pode cometer a dicotomia de analisar o passado e os olhos presentes. Lá no passado, a cidade de Santos tinha uma importância muito maior econômica, populacional até, e já tinha um time que foi importante para a conquista do primeiro sul-americano no Rio de Janeiro, foi o melhor time do Brasil em 1927, isso a gente tem todas as comprovações, e já chegou num time que era de campeão paulista. Só para concluir, eu tinha que o campeão paulista na época era uma competição mais forte que o campeonato espoio. Sim, sim, sim. Nós tínhamos Corinthians, São Paulo, Palmeiras, portuguesa, que era muito forte, e o Santos. E o Santos já tinha sido campeão, bicampeão em 1955, 1956, foi campeão depois em 1958 com o Pelé, o Pelé fazendo 51 gols. Então, é claro, eu já ouvi isso do próprio Júnior, que é mentalista da Globo, que o Santos é o único campeão, que é um jogador mais conhecido que a instituição. Sim, o Pelé talvez seja mais conhecido até do que a seleção brasileira, porque o Pelé, porque a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre tudo o que ele fez, ele já 66 vezes ele fez o jogo, 66 vezes, uma coisa absurda. E é claro que o Santos se valeu muito nisso. Agora, o Santos, em base da seleção brasileira, desde 1958 até 1970, né? A gente não pode esquecer, em 70, nove jogadores do Santos foram convocados pelo João Saldanha. E nas eliminatórias, a seleção brasileira teve seis titulares, meia-feira titular do Santos em todos os jogos. Então, a gente também tem, é claro que o Pelé foi excepcional, né? Mas esteve numa época em que o Pelé teve essa sorte, só que o Neymar não tem hoje. Faltam Coutinho, Gerson, Jairinho, Tostões, para complementar um time realmente vencedor. Odir, agradecer a tua participação aqui com a gente, viu? Feliz ano novo para você. Muito obrigado. Nesse momento difícil e tal, você tem ainda mais dia 31 de dezembro, né? Não, mas é um prazer. Montar uma estrutura aí para falar com a gente. E parabéns pelo teu trabalho aí, tá? E um grande ano para você também em 2023. Brigadíssimo, viu, Odir? Grande ano para vocês. Bom trabalho. Estou sempre acompanhando. Parabéns. O esporte é algo muito importante. Eu acho que ele passa muita cultura, passa uma noção de país, de sociedade. E vocês são os arautos do esporte. Parabéns. Obrigado. Parabéns.